31 senadores eleitos que tomaram uma decisão e o presidente da república sancionou. Aí vem o ministro do supremo, toma uma decisão sozinho, suspende o que foi convertido em lei, sancionado pelo presidente da república e publicado no diário oficial e suspende justamente na época do pagamento, quando o piso passaria a valer. A alegação é que hospitais clínicas teriam de demitir porque não tem recurso para isso. Alegação, mas não é um fato, porque hospitais particulares cobram bem, todo mundo sabe disso. Hospitais públicos, esses alegam aquilo que eu ouço desde quando surgiu o SUS, que a tabela do SUS está defasada. Tudo bem, está defasada mesmo, mas espera um pouquinho. Quem cuida dessa tabela do SUS? Quem pode tomar uma decisão? São os nossos congressistas, os 513 deputados e 81 senadores eleitos. Pois é, eles poderiam muito bem abrir mão, se não totalmente, mas numa grande parte dos 5 bilhões e 700 milhões destinados para as campanhas eleitorais dos respectivos. Abra mão disso e passa para dar uma melhorada nessa tabela do SUS. O plenário do STF anunciou que vai julgar sexta-feira, agora vai decidir se vai ou não valer esse piso da enfermagem. Pasmo, hein? 4.750 reais para enfermeiro que estudou, fez faculdade. Para o atendente, para o técnico é menos. É 30% do enfermeiro é o técnico. Depois o atendente é menos ainda. quer dizer, o técnico é 3 mil e poucos reais e o atendente 2 mil e 400 e poucos reais. Seria o piso. Enfermeiro, na verdade o plantão ali é o enfermeiro que fica, é um para uma equipe que está trabalhando como assistentes do enfermeiro. O piso do enfermeiro é 4.750 reais. E causou todo isso, esse revolução. Agora, o que me deixa indignado é que esperou justamente no dia de valer, que já foi divulgado, já foi sancionado, divulgado no diário oficial, quando ia valer no dia, os enfermeiros todos festejando, a enfermagem festejando, vem o Barroso com uma liminar e pá! Joga uma pá de cala. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal conseguiu um aumento vultuoso do salário dos ministros recentemente. Ninguém conseguiu entrar com a liminar porque eles são Supremo Tribunal Federal. Acima deles, somente eles. Brasil, é isso aí. Amanhã, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Reflita um pouco sobre o nosso país. Acabamos de apresentar Jornal da Sete. Oferecimento, Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em provente.